O motorista de um caminhão carregado de Maracujá perdeu o controle da direção e tombou nesta manhã, próximo a Santa Rita. Toda a carga caiu na lateral da pista e os moradores da região saquearam. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para controlar o trânsito. Ninguém ficou ferido. Recebeu alta o motorista de transporte alternativo que foi assaltado na manhã de hoje no centro de João Pessoa. Segundo a vítima, ele apanhou dois homens no bairro do Geyser e que durante a viagem foi rendido por eles. Ao chegarem próximo à lagoa, foi esfaqueado pelos bandidos que roubaram os seus pertences. O SAMU foi acionado e o homem levado para o hospital de Trau. Um casal ficou ferido depois que o carro que eles estavam capotou. Segundo o motorista, ele teria tentado desviar de um animal que estava na pista. O SAMU foi acionado e eles levados para o hospital de Trau. De acordo com a assessoria do hospital, o homem de 29 anos e a mulher de 32 receberam alta ontem à noite.